Começamos essa transmissão para trazer informações a respeito da cantora MC Mirella, uma das participantes que fez sucesso na Fazenda, ela tinha sido internada às pressas e agora, nessa segunda-feira, acaba de chegar uma preocupante informação em meio a isso tudo, a saúde da Mirella preocupando todo mundo, a gente tem uma noite triste aí para os fãs da cantora. Já já na sequência trago tudo para você, já perguntando o 010 que nota, a Mirella merece, comenta aí. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para receber as nossas notificações e você me encontra também no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges, gratidão sempre. A informação chega, a gente traz, a Mirella foi internada no final de semana, teve que, inclusive, cancelar um show que seria realizado no Pará e agora, segundo as informações do Portagundo Excesual, a cantora segue mal de saúde. Olha o que ela disse, ainda estou com dor, desconforto, desde ontem, sem comer nada, só estou bebendo uns goles de isotônico, não estou conseguindo comer, com muito medo de vomitar tudo de novo. Um dos motivos para a crise da Mirella teria sido aí uma situação de ansiedade aguda. Melhoras para ela. Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.